E o outro olhar de hoje mostra como surgiu o projeto de lei do Marco Civil e de que forma ele pode afetar usuários da internet. A produção é da Freenet. O Marco Civil é um projeto de lei que foi elaborado por um longo processo de consultas públicas, online e offline, para garantir direitos aos usuários de internet no Brasil. Mas agora que o texto chegou no Congresso Nacional, agentes com maior poder de influência, tais como os representantes das telecoms e da indústria de conteúdo, interessados apenas em seus negócios, têm pressionado para eliminar a garantia desses direitos, entre eles o de assegurar a neutralidade da rede. A neutralidade de rede é um princípio que garante a não discriminação de toda a diversidade de conteúdo que trafega na internet, seja pacotes de vídeo, de som, fotos. Se ela não for garantida, os provedores de internet podem privilegiar o tráfego de informação e dar preferência para os dados que melhor beneficiarem esse modelo de negócio. Pior ainda, o valor que pagamos hoje para acessar toda a diversidade da internet pode valer apenas para um acesso restrito, porque sem a garantia da neutralidade da rede, os provedores podem segmentar toda a web, vendendo esse acesso em vários modelos de planos de assinatura, um pacote para redes sociais, outro bem mais caro para ver filmes e etc. A navegação por toda a rede mundial passaria a funcionar como uma TV a cabo, cuja diversidade de acesso depende do bolso do consumidor. O marco civil, como chegou no Congresso Nacional, corresponde à vontade dos usuários da rede e garante a neutralidade. Mas pressões das grandes empresas tendem a distorcer o texto e prejudicar aqueles que têm menos poder de influência. Nós, os usuários. Se a gente não ficar atento, é isso que vai acontecer. E a internet que temos hoje nunca mais será a mesma.